E olha só pessoal, o SBT aqui no interior anunciou uma medida que deve ajudar empresários da região em tempos de dificuldade como o de agora. Nós vamos sortear 15 empresas, cada uma delas vai receber 300 mil reais em mídias nos nossos intervalos. Nos últimos dias o calçadão de Rio Preto registrou uma queda brusca na circulação de pessoas e consequentemente nas vendas. Situação que preocupa os comerciantes não só da região central da cidade. Tem muita gente, principalmente o pequeno, que está muito preocupado que se houver um fechamento ele não vai ter condições de fazer face aos seus compromissos que vencem a partir de agora. Hoje, por exemplo, vence o simples, no dia 5 nós temos aí o salário que tem que ser pago, temos luz, aluguel, telefone e todos os impostos que vêm no decorrer do mês. Se houver alguma outra coisa com a queda de venda, nós não sabemos como eles vão conseguir fazer face aos seus compromissos. Com essa situação, quem depende das vendas para sobreviver precisa de ajuda. Pensando nisso, o SBT no interior vai dar inserções durante a programação para 15 empresas poderem divulgar seus produtos e serviços durante o período de isolamento por causa do coronavírus. Ao todo, cada empresa vai ganhar 300 mil em propagandas, somando um total de 5 milhões de reais. A ação será direcionada para microempreendedores individuais e empresas de pequeno a grande porte, situadas nas cidades de São José do Rio Preto, Aracatuba, Presidente Prudente, Birigui, Olímpia e Catanduva. Basta fazer um cadastro no portal sbtinterior.com. As 15 empresas selecionadas vão poder veicular seus produtos durante 3 meses e ainda vão ganhar um vídeo produzido pelo Tela 2. Para o presidente do Sim Comerciários, o momento é de todos por todos. É um momento de união de todos, tanto do lojista, com os empresários todos, do consumidor, da imprensa em geral, para trazer novamente o ânimo e não pânico para a população. É um momento de união de todos, tanto do mundo, para trazer novamente o ânimo e não pânico para a população.